Zaidan, eu tive a impressão que o ministro da saúde, Eduardo Passuello, ele foi preciso. Ele disse que a vacinação começa no dia D e na hora H. Como o Marcelo Marcio é professor, mas eu vou perguntar primeiro para você. As incógnitas na matemática geralmente são X e Y, né? Ele poderia dizer que começa no dia X, na hora Y, mas ele preferiu o dia D e a hora H, não é? Olha, Paulinho, e que esse evento, ele é de logística do Exército, sabe? Ele nunca foi um cara comandante assim de brigada, ele é general de divisão, se eu não me engano. Ele chegou à divisão, ele está na ativa ainda, se eu não me engano está na ativa, ele não foi para a reserva ainda. É o único general do governo do Bolsonaro que está na ativa e ocupando um cargo de ministro. Mas ele, pelo que ele falou, ele não entende nada de logística. Dia D na hora H, é D de dia e H de hora, né? Lógico, né? Bem lógico. Parece até que fez exata como nós fizemos, Paulinho. Entendeu? Mas de logística ele não entende nada, viu, velho? Achou bastante preciso, Marcelo. Dia D e hora H? Achei, achei preciso, preciso de alguém para me esclarecer. Isso que eu achei. Não achei que foi preciso de precisão, se foi essa a sua pergunta. O dia D é ótimo, né? O dia D tomar vacina, será que foi isso que ele quis dizer, Paulo? Ou o dia H, qual a hora? O dia da hora, uma hora vai ter... Paulo, é assim, falando sério agora para o telespectador, o ministro Pazuello claramente tem ficado constrangido nas declarações dele, e mostra que ele está perdido porque é muito difícil praticar os discursos do presidente da República que discorda de todos os técnicos e que nega o óbvio. Então, assim, ele se vê no meio de um fogo cruzado, ele tem que cumprir as ordens do presidente, por mais absurdas que estejam, mas tem que tentar emprestar um caráter técnico, médico, para esse, de saúde, sanitário. E não consegue, porque não tem. Então, a gente já viu ele perdido, eu vou arriscar dizer, é quase um mês que ele anda dando entrevistas atoabalhoadas, desordenadas, lacônicas, sempre muito vago. Então, eu acho que é mais do que a gente tem visto. Ele não disse nada, não respondeu nada, e o que a gente quer ouvir, pelo menos isso, né? Tenhamos as reservas com o João Dória ou não, o Dória, pelo menos, prometeu um dia, né? O 25 de janeiro, ele prometeu o dia certo. Quando vai acabar, Paulo, eu acho que ele não pode nem dizer o dia. É, mas agora, quando vai começar, eu acho que ele não quer se comprometer, isso é ruim. Na verdade, mais de 50 países no mundo já começaram a vacinar. Quanto mais rápido houver a vacinação, mais rápido a economia vai se recuperar, porque as pessoas podem voltar à vida mais ou menos normal, como antes da pandemia. E o que acontece é que o brasileiro, a brasileira, tem visto outros brasileiros sendo vacinados e muito felizes depois de vacinados em muitos outros países do mundo. Então, o Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, ele está sob uma pressão. Imagina, todo dia na televisão a gente vê algum brasileiro vacinado na Argentina, vacinado na Espanha, vacinado na Itália, vacinado na Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos e feliz da vida. Eu recebi a vacina e tal. Eu não vi nenhum brasileiro vacinado reclamando. A vacina doeu, eu não queria tomar essa vacina. Todo mundo feliz em todos os outros lugares. A pressão em cima do ministro é grande. Aí ele vem e fala uma bobagem dessa, que a vacinação vai começar no dia D e na hora H. E aí 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 E aí